Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias, onde a gente vai comentar os últimos acontecimentos do nosso Vasco da Gama mais uma vez o tema é política, né, o clima político no clube tá bastante quente aí, eleições se aproximando e a coisa tá quente aí no Vasco da Gama, é sobre isso que a gente vai comentar hoje então se for a sua primeira vez aqui, é importante você se inscrever no canal se você tá aqui todos os dias, é importante você deixar o seu like pra fortalecer o trabalho e pro vídeo ser indicado aí pra mais vascaínos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Júlio Brant e a chapa Sempre Vasco que ontem fizeram uma live aqui no YouTube e a gente vai dar uma destrinchada em alguns trechos dessa live aí visando as eleições de 2020, as eleições presidenciais do Vasco da Gama, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta Bom, vamos lá, vamos falar de política, né, e falar de confusão afinal de contas a política do Vasco é sempre uma confusão danada o grupo Sempre Vasco é um dos principais grupos aí da política vascaína atualmente e desperta muito interesse em grande parte da torcida em saber sobre o seu projeto, sobre o seu candidato afinal de contas o Júlio Brant ainda não é oficialmente o candidato da Sempre Vasco muito provavelmente será ele, mas até o momento nada confirmado então existe uma expectativa em relação à torcida do Vasco pra saber quem vai representar a chapa Sempre Vasco nas próximas eleições e de candidatos confirmados para a eleição do Vasco até o momento a gente tem Luiz Manuel Fernandes, Fred Lopes e Levenciano esses três já estão confirmados, o Júlio Brant ainda não confirmou a sua candidatura Alexandre Campelo, a gente não sabe se vem ou não bem, ontem a Sempre Vasco fez uma live aqui no YouTube pra falar sobre diversos pontos, entre eles foi falar do projeto, da candidatura e outras cositas mais a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, eu vou citar aqui pra vocês os principais pontos relacionados ao projeto e candidatura da Sempre Vasco essa live aconteceu aí por conta de uma briga política, né na segunda-feira no canal Papo na Colina o Adriano Mendes acabou dizendo que não entendia o alinhamento da Sempre Vasco com a identidade Vasco, né, o grupo do Roberto Monteiro chegou a dizer que a Sempre Vasco boicotou reuniões no Vasco inclusive reuniões importantes pra pedido de empréstimo e coisa e tal isso aí gerou uma repercussão muito grande na internet e ontem a Sempre Vasco fez uma live pra se defender dessas acusações da sua versão sobre essa acusação do Adriano Mendes e dentro dessa live foi onde eles falaram também dos projetos e da candidatura eu vou ler aqui alguns trechos onde eles falam sobre projetos e sobre candidatura que eu acho que é isso que a torcida do Vasco quer saber a torcida do Vasco já tá meio cansada de brigas afinal de contas o que mais tem na política do Vasco são as brigas, né então eu vou fazer o seguinte sobre a acusação do Adriano Mendes e também a resposta da Sempre Vasco eu vou colocar na descrição o link das duas entrevistas primeiro do Adriano Mendes lá pro Papo na Colina e também a coletiva ali de resposta feita no canal da Sempre Vasco aí você pode assistir e tirar as suas próprias conclusões você assiste aí as entrevistas completas, né tanto a do Adriano Mendes quanto a resposta coletiva da Sempre Vasco eu acho que é mais justo eu fazer isso pra você assistir completo e tirar a sua conclusão do que eu colocar algum trecho cortado aqui e talvez eu possa colocar um trecho cortado e faltar alguma coisa eu sou meio leigo nesse assunto, cara quando o assunto é relacionado ao financeiro, relacionado a empréstimo de banco, etc. eu não entendo nada disso, então poderia acabar prejudicando um lado ou outro e essa não é a intenção, então eu acho melhor que vocês assistam completo o link vai estar na descrição e aí você mesmo tira a sua própria conclusão o que você achar, quem tá certo, quem tá errado é melhor do que eu cortar um trecho e colocar aqui e eu posso acabar sendo injusto com alguém e essa não é a minha intenção aqui no canal longe disso, né tô aqui pra tentar informar vocês e aí indo agora pra parte onde eles falaram sobre projetos sobre candidatura, a live foi bem extensa lá, né mas o que mais deixa a torcida do Vasco, vamos dizer assim, apreensiva é saber qual é o projeto da Chapa Sempre Vasco se o Júlio Branche será mesmo o candidato à presidência a gente já tem um candidato que está aí em campanha e é o Levenciano, aliás, como eu disse o Luiz Manuel e o Fred Lopes também estão em campanha mas talvez o Levenciano seja quem mais esteja em destaque na mídia tá colocando outdoor na rua tá indo aqui em vários canais de YouTube canais de televisão, da entrevista os outros candidatos estão mais retraídos, vamos dizer assim comentando sobre a campanha política e sobre projetos a Sempre Vasco abriu da seguinte forma abre aspas para Mussar são muitos grupos trabalhando, mais de 100 pessoas a gente está acompanhando, conversando o que eu posso passar para a torcida é que o projeto será muito melhor do que os de 2014 e de 2017 foi assim que Mussar, na live da Sempre Vasco abriu dizendo sobre o projeto para 2020 da Chapa nas eleições e agora indo aqui para trechos ditos por Júlio Branche o candidato das últimas duas eleições na Sempre Vasco ele falou um pouco também sobre o projeto deste ano primeiro vou colocar um trechinho dele falando e depois eu vou ler mais algumas aspas aqui do Júlio Branche roda aí estamos trabalhando muito para o projeto não vamos decepcionar vocês como nunca decepcionamos vamos apresentar um projeto sim factível um projeto que pode ser realmente executado um projeto que leva em consideração o momento do clube neste ano de 2021 e no longo prazo esse vai ser o projeto da Sempre Vasco nós vamos entrar em campanha na hora certa a Sempre Vasco não vai deixar de participar da campanha nós vamos lançar a campanha fiquem certos disso e aí prosseguindo o Júlio também falou sobre o jogo limpo nas eleições abre aspas para ele quem nos acompanha sabe disso desde 2014 sempre fomos respeitosos na política do clube sempre procurando debate de projeto e nunca atacar grupo nenhum essa foi a marca da Sempre Vasco e nós vamos continuar assim e aí continuando aqui uma das maiores críticas em relação a Sempre Vasco que a gente vem vendo na internet que a gente vem acompanhando são dos torcedores reclamando que o Júlio ainda não entrou em campanha que a Sempre Vasco ainda não entrou em campanha ainda não apresentou o projeto a Sempre Vasco está mais retraída vamos dizer assim ainda não colocou as cartas na mesa e aí sobre isso sobre entrar na campanha o Júlio Brandt disse o seguinte abre aspas nós vamos entrar em campanha na hora certa a Sempre Vasco não vai deixar de participar vamos lançar a campanha temos a nossa estratégia nossa forma de conduzir entendemos que o momento agora é de tranquilidade e respeito com aqueles que estão sofrendo com a doença disse aí o Júlio Brandt em relação a tudo que está acontecendo no mundo a pandemia aqui no Brasil também a coisa está bastante séria a ideia da Sempre Vasco é começar a campanha política depois que as coisas estiverem mais calmas essa é a estratégia do Júlio Brandt e da Sempre Vasco eu aqui na minha opinião acho que eles estão demorando a entrar no jogo político a entrar no cenário das eleições do Vasco mas quem sou eu né não entendo de política nunca participei de campanha então acredito que lá eles tenham estrategistas mais preparados para isso do que eu essa é só a minha opinião e aqui para encerrar para concluir aqui essa fala da chapa Sempre Vasco e também do Júlio Brandt o Júlio continuou com um discurso ali alinhado em relação a doença dizendo que neste momento não é o momento de lançar campanha de lançar candidatura por conta da pandemia por conta do que está acontecendo no mundo e aí ele terminou dizendo abre aspas temos que trabalhar internamente e vamos lançar na hora correta contamos com o seu apoio e com o seu carinho fecha aspas foi mais ou menos aí o resumo da live de ontem da Sempre Vasco em relação a projetos a live vai estar aqui no link da descrição para você clicar se você quiser assistir completa assim como também vai estar o link da entrevista do Adriano Mendes no Papo na Colina e aí você pode tirar a sua conclusão de quem você acha que está certo ou está errado e é isso eu vou ficando por aqui se você assistiu esse vídeo até aqui eu conto com o seu like com a sua inscrição e eu quero a sua opinião aí nos comentários o que você achou dessas declarações aí de Júlio Brandt em relação a próxima eleição do Vasco em relação a candidatura dele e da Sempre Vasco em relação a esse cenário político atual do clube a sua opinião também é muito importante é isso como eu sempre digo aqui no canal todas as chapas terão o seu espaço aqui qualquer movimento político no Vasco da Gama será noticiado aqui será comentado como o Levem ultimamente vinha apresentando seus projetos apresentando Yaya Tio Rê e mais outros planos a gente comentou bastante aqui sobre o Levem esse ano e agora já que a Sempre Vasco também apareceu falando um pouco da sua campanha a gente também informa aqui e é isso rapaziada seguimos em frente tamo junto saudações das Caínas até a próxima e aí